Então vamos puxar agora aqui uma coisa que eu fiz aqui, eu fiz uma... um... um copiladinho assim, né? Pô, Verdun, pode falar. Parabéns, velho, esqueço eu, tu tira a onda. Pô, todo mundo vê, minha brincadeira, minha brincadeira. Aonde que eu vou, todo mundo me chama de Verdun já. Ah, é? Pô, Verdun, tu é Verdun, meu tal. Tu vai ter que contar da galera, pô, vamos assistir, vamos contar daquela vida que tu falou, que tu te salvou com o Verdun. Então, galera, o negócio é o seguinte, pra vocês saberem, não é zero como nada. Eu não chego, eu tenho que explicar assim, ó, eu não chego pra pessoa, eu pergunto quem sou eu. A pessoa vai assim, eu não sei, vai te deitar, pô, que isso, né? A pessoa que vem comigo, então eu já tenho uma técnica. É, lutador, né? Daí, opa, se ele fala que é lutador, né? Ele não sabe quem é. Ele não sabe quem é. Ô, Verdun, vou tirar uma foto? O cara falou Verdun, já sabe. É, daí, ou assim, vamos tirar uma foto sem falar nada, vamos tirar uma foto, vamos. Então eu já tenho uma técnica, né? E quando eu sei que a pessoa fica nervosa, quando a pessoa não tem reação, não sabe quem é, só quer tirar foto, daí eu dou as opções, Minotauro, Shogun, Verdun, eu boto sempre o meu nome no meio. Nunca em primeiro, porque ela vai lembrar sempre o primeiro, ou por último. Por último é mais. Se eu boto o meu nome em Verdun por último, a pessoa quer se livrar, ela quer ir embora. Então, Verdun, ela fala porque ela quer ir embora, entendeu? Eu me chamo de Lioto, de Vanderlei, de tudo, entendeu? Então não é eu que combino com ninguém, não tenho nada, zero combinado. É tudo muito em aeroporto, né? Aconteceu horror, antes eu vim pra cá no aeroporto e é fatal, não tem como, né? O cara te conheceu. É, mas agora a galera já tá dizendo assim, como tu chega na tua. E aí, Vanderlei? Mas já rindo, brincando, ele já tá brincando, ele já sabe da brincadeira. A galera tá conhecendo. O Uber tava com o fone, eu tirei o fone, ele falou, pô, o Verdun, não vai fazer comigo? Eu falei, o quê? Tu não vai fazer o quê em seu comigo? Eu tava esperando. Falando, eu te juro, o cara perguntou, daí eu comecei a gravar ele. Não, agora vai fazer um vídeo aqui que tu perguntou, né? Então a gente fez um copilado porque a galera confunde muito, mas o recordista é o Minotauro. Minotauro, Minotauro, e o cara até ontem na academia, ontem, ontem, o cara... Daí a menina falou assim, ele quer tirar uma foto contigo, mas aí tá com vergonha, o menino, né? Porque as meninas sempre têm mais coragem que os meninos. Daí ele ficou assim, daí ele, tá, mas qual é teu nome mesmo? Daí eu falei, tá, meu nome é Verdun, eu nunca minto, eu falo a verdade, meu nome é Verdun. Daí ele pegou assim, ah, tá. Daí ela falou assim, ah, depois eu quero Minotauro. Daí ela pegou, então foi uma decepção na cara do cara, eu vi, do guri, né? Ao invés dele, ah, obrigado, valeu, nem quis tirar foto. Posso contar a minha agora? Não, não, para aí, agora tu vai contar, cara, ela vai esperar pra te assistir, mas vamos fazer o copiladinho pra te ver, daí tu vai contar a tua. Vai, dos nossos, chama na experiência aqui, aqui, Rodrigo, olha pra cá, ó. Aqui também? Então tá. Então eu te pergunto agora, quem sou eu? Cara, você é o Fabrício, né, cara? Ah, boa, tá, mas aí, mas eu sou o nome do sábio, Fabrício, porque eu estive no aplicativo ali. É, mas, cara, sabia que a tua, a tua fisione, meu nome é estranho, cara? Então vamos lá, vamos lá, opções. Minotauro, Verdun, Shogun, Lioto Vanderlei. Caramba, velho, é você? Não, mas qual desse que eu te falei? Cara, você é o Minotauro, cara. Minotauro. Minotauro, cara. Tá sabendo legal. Opções, opções, então, lá, ó. Minotauro, Shogun, Verdun, Vitor Belfort ou Vanderlei? Olha pra câmera. Minotauro? Porra, pelo amor. Caralho, esse é o Minotauro, cara. Aí, você tá massa, rapaz. Eu tô na fleira, eu tô bem, eu tô bem antes de 10 opções, não, viu? Sou eu. Não, eu. Agora eu vou te dar as opções, ó, Valdir, ó. Minotauro, Verdun, Shogun, Vanderlei ou Lioto? Minotauro. Boa, Valdir. Tá sabendo legal, hein, Valdir? Valeu, 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 valeu. Agora eu te pergunto, quem sou eu? Minotauro. Tá falando sério? Boa. Tá achando que eu não me conhecer, ó, cara. Ih, rapaz. Tá, então o negócio é o seguinte, ó. Ó, Minotauro, Shogun, Verdun, Lioto ou Vanderlei? Minotauro. 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 É o melhor, pô, é o melhor. É o melhor. É muito bom, né? É verdade, pô, interessantíssimo. É muito legal porque... Você interage com o fã ali, cara. Sim, sim, sim. Mas é bom explicar porque as pessoas pensam que eu vou chegar assim, mas é muito bom, é muito natural e eu não desminto, né? Eu não deixo, eu não falo. E o que acontece, não sei se acontece contigo também, Rodrigo, que o cara pega e... Pô, sou teu fã, não sei o quê, pô, pô. Como é que vai decepcionar o cara, velho? Não vou, não vou. Não vai decepcionar o cara, mas você fala, Minotauro, você vai falar que você é outra pessoa, cara? É, e uma coisa que o Denilson, o jogador, me falou também, uma vez eu fiz com ele um churrasco, papo furado com o Denilson, e ele falou assim, Verdun, quando é que essa pessoa, se tu não der uma atenção pra pessoa, quando é que essa pessoa vai te ver de novo? Depende, nunca mais. O cara gosta de ti, mas nunca mais vai te ver se tu não der uma atenção. Por isso que a gente dá atenção pros fãs, né? Eu gosto de dar muita atenção, converso, entendeu? E eu queria saber contigo, se acontece contigo de o cara falar que é teu fã, e aí o cara te marca no Instagram, o cara fala, eu sou teu fã, assistiu todas as lutas, não sei o quê, o cara é emocionadão, emocionado. Aí o cara te marcou, tu fala, ué, mas nem me segue, porque é isso, entendeu? Acontece, porque o cara não tem muito o que falar, né? Ele fala que é teu fã, mas não precisa falar, e também não precisa seguir, não é obrigado a seguir, né? Não é obrigado a seguir. Mas se o cara falar que é teu fã, o cara no mínimo tem que te seguir, tu não acha isso? Não, mas às vezes te viu ali, no susto, no susto. Nem todo mundo segue todo mundo, a realidade é essa, né? Mas o cara te viu na TV, o cara... Mas o que eu digo é o de o cara falar que é fã. Fã, 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 vai seguir, né? É isso que eu tô falando, é que ele fala que é fã, mas é que ele não... E às vezes acontece também, aconteceu várias vezes, as senhoras assim chegam, daí o cara tira foto contigo, o cara tirou, aí vem uma senhora, tira uma senhorinha, além de tudo, elas botam a mão na bunda, a senhorinha, né? Já tomou uma tochada, já? Cara, tem uma que tava dando... Tem uma que abraçou o Vanderlei, no evento, do evento, né? É, é, eu filmei, eu filmei, você filmou, né? Ela era a irmã do dono do evento, por isso que o Vanderlei ficou tudo assim, né? Vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e cinco de dó, vinte e cinco de dó. Sendo o Pedro, eu ri pra caralho, que ela já viu. Aquele vídeo eu quebrei ele, né? Eu que tava filmando, quebrei, quebrei. E aconteceu da senhora, porque o mais engraçado é que a senhora tira a foto contigo, e a primeira pessoa que ela vê ali, ela fala assim, quem é ele, quem é ele? Então ela tirou a foto já, ela tirou a foto. Ela quer saber quem é depois, né? Pra poder falar... Tem, eu tenho um motorista, o Alexandre, né? O francês, que ele é grandão, né? Cara, eu vou nos eventos com ele, bate uma foto comigo, as senhoras, uma foto comigo, uma com ele. Não. E você, qual o nome, ele? Francês, é um lutador francês. Que sai de lá, fala, fala, fala. Ele não desveja bem, não. Não, decepção, meu fã. E o negócio com teu irmão ali, do nosso, com teu irmão, né? Com o Minotouro, com o Rogério, como é que a galera confunde muito? Não, confunde muito, muito. Isso aí, confunde muito. É normal. E aí, se a pessoa vier e falar, pô, Minotouro, eu vou até explicar o que é Minotouro, Minotauro, agora eu sou Minotouro. É. Agora eu vou contar uma pra você, né? Aí, se a galera confunde, confunde, outro dia eu estava na Fórmula 1 aqui, e aí teve uma situação de entrar num lugar que tinha, ia dar um trabalho pra entrar, o cara, meu irmão, o VIP ali, e o cara ali, meu irmão, o Fabrício Verdun, tá lá atrás. Aí eu falei, eu tô. Pô, entrou eu, mais dois ali, Fabrício Verdun, aí me dei bem, me dei bem, me dei bem. Agora, outra coisa, o UFC em Vegas, o lançamento de uma balada lá, aquela fila quilométrica, quilométrica. Porque aí você vê vários famosos no meio, cara, não era famoso carteirado, famoso pegando fila, papai, e o cara ali já olhou, lá na porta já falou, pô, o Verdun tá aí. Falei, cara, passei. Não acredito. Passei, passei. Aí já entrei, já fui entrando, ele me jogou pra dentro dali, né? A gente passou, e chegando lá dentro, a gente tinha um camarote que a pessoa botou, liberou 50, não, 70 pessoas botando num lugar pequeno. E aí eu fiquei naquele calor, e eu sinto muito calor, aquele calor, e vai desconhecido, muita foto, puxa, cai, e nego me puxando, eu agunhado ali, eu falei, vou, o que é, sentar no sofá, tomar um drink, sentar no sofá, papai, papai, né? E aí, o cara passou, o cara que botou pra dentro já falou que, já falou que o Verdun tava lá, porque é uma noite principal que tava, que o Verdun tava lá, aí o cara falou, então manda chamar ele, que eu fui ver a luta dele no México. Aí eu falei, agora o cara vai conhecer que não é, né? Puta, ele falou que chama ele, que eu vi a luta dele no México. Eu vi a luta dele no México. E aí chegou lá, o cara, meu irmão, o Verdun, o Verdun desmiti, meu irmão, fiquei sentado, patrão. Não acredito. Aí fui lá, chamei mais seis amigos ali, que trabalhavam, eu falei, eu botei, você fez a noite geral, você fez a noite geral, meu irmão. E aí, daí vai. Me confundem muito com o Motherlay. É mesmo? Não acredito, mas não, porque eu fã da mesma época. Então, eles viam na TV na mesma época, mas ele não sabe quem era quem, entendeu? O Motherlay muito, 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 muito. É mesmo, velho. Meu irmão, a gente não parece. É, tá louco, Lino. Mas porque o cara viu eu, o Motherlay, ali lutando, e ele não sabe quem era quem. Viu, eu tava vendo, de repente o pai vendo, entendeu? Ele não seguia na época. Que loucura, né? Muitos Motherlay já me convidaram com o Aldo. É, com o Aldo também, porque o Aldo é um cara famoso, entendeu? O Aldo é uma liga, o lutador, aí o outro lutador, vem um Aldo na cabeça. E deu, é o que é. E deu, aí você é, eu vou ser Aldo, eu vou ser qualquer um. Se botar pra dentro, se for bom.